Olá, bom dia, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, 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 lá. Bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aqui Há Gato. Eu sou a Sofia e estou na livraria Aqui Há Gato, trá, lá, 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 lá. E hoje, meus amigos, hoje trago-vos uma história especial, pois como todas as histórias da manhã, é certo. Mas esta, ui, esta, esta, esta vai mexer com vocês, vai sim senhor. Então, estão todos convidados para virem cá visitar-nos na nossa livraria em Santarém, uma livraria que tem sempre boas histórias para contar. E esta história que eu vou contar hoje já está disponível na nossa loja online e vai fazer rir muita criançada, pois vai. Estão preparados para ela? Aí vem ela, o Velho da Montanha, uau! Uma novidade da editora de Poets and Dragons. E sabem quem é que a escreveu? A nossa amiga Ruth. Ahá! A bolinha de música. Ahá! Fez uma nova história. Então vamos a isso. O Velho da Montanha, Ruth Cancela e o Carlo Giovanni. Então vamos a isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Velho da Montanha O Velho da Montanha Oh, meus amigos, parece uma história inventada, pois. Dizem que tem mãos de gigantes, mãos gigantes, e que assusta a criançada. Ah! Aqui há coisa, aqui há coisa, o que me contas é de rir. Ahá! Aqui há coisa, aqui há coisa, ai só acredito quando o vi. Ahá! Aqui há coisa, aqui há coisa, o que me contas é de rir. Ahá! Aqui há coisa, aqui há coisa, aqui há coisa, ai só acredito quando o vi. Vou continuar então. Então, o Velho da Montanha nunca faz aquilo que pedes. Dizem que tem olhos de águia e que atravessa paredes. Ahá! Aqui há coisa, aqui há coisa, aqui há coisa, ai o que me contas é de rir. Ahá! Aqui há coisa, aqui há coisa, só acredito quando o vi. Então eu vou continuar. O Velho da Montanha pega em ti com uma mão. Hum, 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 dizem que tem uma barriga enorme e só come feijão. A sério, só feijão. Hum, aqui há coisa, aqui há coisa, o que me contas é de rir. Ahá! Aqui há coisa, aqui há coisa, só acredito quando o vi. Eu vou continuar. Hum, sim. O Velho da Montanha não tem medo de nada, 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 nada. Dizem que tem um riso forte. Ha, 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 e que chama a trevoada. Aqui há coisa, aqui há coisa, o que me contas é de rir. Ha, ha, aqui há coisa, aqui há coisa, só acredito quando o vi. O Velho da Montanha tem a cara bem rosada. Dizem que tem barba branca e que nunca, nunca foi cortada. A sério? Ah, isso aí tem uma barba muito grande. Hum, hum, hum. Aqui há coisa, aqui há coisa, o que me contas é de rir. Ha, 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 aqui há coisa, aqui há coisa, só acredito quando o vi. Meus amigos, preparem-se. A noite estava escura e foram todos, todos dormir. Todos, 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 todos. E quando acordaram, viram um velho a rir. Olá! Aqui há coisa, aqui há coisa, mas vê lá que eu nem me ri. Aqui há coisa, aqui há coisa, só acredito porque vi. Aqui há coisa, aqui há coisa, pois há. Palmas para a história! Fantástica! Já está disponível a nossa loja online, quem quiser, entre em contato connosco. Beijinhos, amigos! E divirtam-se, porque esta vida merece ser bem vivida e feliz, feliz, feliz! Beijinhos! Tchau!